Vem com a gente passear Quem foi que quebrou o ovo? Espera aí, Helena. Essa rachadura significa que o bebê pato está querendo sair do ovo. É isso mesmo. O pato está tentando sair do ovo. Isso se chama nascer. O bebê pato está nascendo do ovo. Isso mesmo. E agora nós temos que esperar. Ah, não! Mas espera! Sim, mas se esperarmos com calma, nós vamos poder ver o bebê pato nascer do ovo. Ver o bebê pato nascer do ovo seria incrível! É difícil esperar? É muito difícil esperar. Realmente difícil esperar. O que vamos fazer enquanto esperamos? Enquanto espera, pode brincar. Cantar é alguma coisa a imaginar. Enquanto espera, pode brincar. Cantar é alguma coisa a imaginar. Que tal nós brincarmos do jogo do pato enquanto esperamos? Que tal nós brincarmos do ovo? Tudo bem! Um... Quen! Você faz também! Tudo bem? Dois... Quen, quen! Três... Quen, quen, quen! Quatro... Quen, 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 quen! Cinco... Quen, 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 quen! Tudo bem! Vamos ver o ovo! Nada ainda. Temos que esperar. Olha, olha, olha! Olha o ovo! Legal! Puxa, o ovo parou de se mexer. Temos que esperar mais. Ah, tenho uma ideia! Por que nós não cantamos? Aí vai ficar muito mais fácil esperar. Daniel Tigre tinha uma fazenda. E na fazenda tinha patinhos. Era quem vem daqui, com quem de lá. Com quem daqui, com quem de lá. Com quem por todo lugar. Daniel Tigre tinha uma fazenda. E aí, 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 e aí. Olhem! Nada ainda. Temos que esperar mais. Quém? O melhor! Olhem! Olha! O bebê pato está nascendo do ovo. O bebê pato está nascendo! O bebê pato precisa de silêncio. Está nascendo! Está nascendo! Olha! Seja bem-vindo, patinho. Eu amo o patinho. Eu amo o patinho também. Parece que tem uma patinha Helena. E também um patinho Daniel. Meus patinhos, tenho uma coisa muito importante para falar sobre o patinho. Mesmo? O quê? Bem? Ei! É o patinho, quando ele era só um filhotinho. O patinho era tão fofo. Isso mesmo. Mas nós sabíamos que o patinho iria crescer. Eu lembro quando o patinho era desse tamaninho. Mas ele cresceu e cresceu. E cresceu. Você disse que teríamos que levar o patinho de volta para a fazenda quando ele crescesse. Eu disse mesmo. E esse dia chegou. Vamos levá-lo hoje. Hoje? O patinho precisa de mais espaço para correr, brincar e crescer. Fazendas tem muito espaço para os patos correrem e brincarem. Mas eu não quero que o patinho vá. Eu quero que o patinho fique aqui com a gente. Estou muito triste. Eu estou triste também. Eu sei que estão tristes. O patinho vai embora e vão sentir saudade. Tudo bem ficar triste às vezes. Pouco a pouco vai se sentir melhor. Tudo bem ficar triste às vezes. Pouco a pouco vai se sentir melhor. Eu me sinto triste nesse momento. É, eu estou triste também. Eu só quero sentar aqui e ficar triste. Quando estamos tristes, tudo bem querermos ficar sozinhos por um tempinho. Às vezes quando eu estou triste, fazer um desenho me ajuda a me sentir melhor. É uma boa sugestão. Gostariam de tentar isso? Ah, tudo bem. Eu vou fazer um desenho. E eu vou contar aos outros sobre o patinho. Eu vou com você. Vou sentir falta do patinho. Eu vou fazer um desenho para poder me lembrar dele. Oi, Daniel. A professora me falou que o patinho vai para a fazenda. É, estou triste. É por isso que eu estou fazendo o desenho do patinho, sabia? Este é o corpo fofinho do patinho. Que patinho super fofo e macio. E estas são as suas patinhas laranja. Para ele gingar, gingar, gingar. Gingar, gingar, gingar. Você esqueceu do bico. Para ele fazer qua, qua, qua. Ah, é. Qua, qua. Olá, príncipe quarta-feira. Qua, como vai? Você é um patinho muito falante, patinho qua. Qua, qua. Margarete. Eu estou vendo os patos. Qua, qua. Vamos lá. Olha, é o patinho. Qua, qua. Esse pato vivia na escola quando era só um pequenino patinho. Qua, qua, qua. Como você está, patinho? Qua, qua. Ah, o pato está fazendo sua dança de pato. Vamos fazer a dança de pato. Qua, qua. Qua, qua. Dariel, Margarete, olhem. Príncipe terça-feira trouxe essa comida. Vocês querem alimentar os patos? Claro. Eu já fiz isso uma vez. Olha só, Margarete. Eu vou te mostrar como se faz. Coma a sua comida, patinho. Nham, nham, nham. Você pode alimentar o patinho também. É só segurar a tigela. Bem assim. Não, não, Margarete. Tem que estender a tigela bem assim. Para que o pato possa comer a comida. Ah, ah. Você está bem, Margarete? Não, não. Margarete, não se afaste. Vai mais perto. Perto, perto do patinho. Ah. Ah. Eu sei que pode ser assustador tentar algo novo. Se algo novo tentar, dar as mãos pode ajudar. Posso segurar sua mão enquanto alimenta os patos. Tenta. Eu não vou soltar. Agora pode estender a comida de patos. Se quiser. Estenda a tigela, Margarete. Você consegue. Olha, o pato está vindo. Viu? Está tudo bem. Tudo bem. Você está alimentando os patos. Olha, aí vem os amigos do patinho. Oh, bem famintos também. Oi, patinhos. Nossa, os patos comeram a comida todinha. Eles deviam estar muito famintos. De nada, Margarete. Se algo novo tentar, dar as mãos pode ajudar. Fui à fazenda. A Cris estava a cavalgar. Era algo novo, mas eu quis tentar. Fiquei com medo e precisei de ajuda. Se algo novo tentar, dar as mãos pode ajudar. Eu fui ao lago, os patinhos alimentar. Era algo novo, mas a Margarete quis tentar. Ficou com medo e precisou de ajuda. Se algo novo tentar, dar as mãos pode ajudar. Dar as mãos pode ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.